Encontrar um comunista que vai ficar sem dinheiro, você vai fazer isso aí? Não vai. Entendeu? Não vai. E o incrível é que a mídia vive dessa grana toda para pagar todo o seu aparato. E óbvio, em terra de céu quem tem olho é rei. Essa mídia está desesperada, porque sem o advento da internet, hoje a internet chegando cada vez mais nos lares, como nós poderíamos alcançar as pessoas? Com que sinal? Rádio? Não dava. TV? Impossível. É que precisa de concessão, né? É. Entendeu? Então assim, a internet nos deu uma amplitude que eles não esperavam. E aí é óbvio, as pessoas é que vão dizer o que elas querem. O terceiro livro acabou de bater 600 mil. Olha aí. Que do caralho, velho. Glória a Deus. Glória a Deus. Batemos 600 mil. E aí a pergunta. Quem que está se inscrevendo? Segundo o Estadão, Folha de São Paulo, Jornal Nacional, é uma direita raivosa, chula, robô. Eles vão falar tudo. Eles não podem falar que é uma mãe de família, um pai de família.